Você lembra do cadete SL-91 que estava sendo customizado para esse SL-93? Esse domingo a gente continua esse projeto e você que está chegando agora, eu vou fazer um breve resumo do que já foi feito. E para você que já me acompanha, vamos relembrar, né? Fizemos a tampa da tanque de combustível, os decals do cadete foram feitos naquela ferramenta dos decalques sob medida. Foi feita toda aquela parte de efeito de luz e sombra para destacar as partes do carro, como portas e capuz. Os emblemas metálicos foram postos, assim como a parte de frisos e detalhes cromados, todos eles foram colocados na carroceria do cadete. Terminamos então com a colocação de toda a parte artística, só faltando então verniz para fixar tudo isso. Música Música Para que você tenha toda a sua arte fixada Na peça que você está customizando, no final você tem que selar tudo isso com o verniz. O verniz que vai dar essa capa de proteção para que você não perca, para que ela não saia, para que não arranhe. Todo esse trabalho que você teve simulando borrachões, logos, emblemas. Então tudo isso vai ficar preso com o verniz. Como ele vai levar uma segunda tinta, que é a simulação dos borrachões de plástico, o interessante é você fazer o polimento antes de dar essa segunda tinta. Porque você não consegue polir com a segunda tinta já aplicada, sem o risco de arrancar ou de dar um desgaste. Então a melhor coisa que tem, você faz o polimento despreocupadamente e assim que a peça estiver, do jeito que você quer com relação ao polimento, aí sim a gente parte para a segunda pintura, ou a segunda cor, ou conforme seja o que você queira fazer. Se as cores, por um acaso, todas elas forem brilhosas, vão ficar brilhosas, por exemplo, você vai fazer a saiblusa, né? Então não tem essa necessidade. Você pinta ele de uma cor, depois você pinta da segunda cor, depois você coloca o verniz e tudo bem. Mas se você vai fazer faixa, se você vai fazer qualquer colocação, aplicação de tintas foscas, então o ideal mesmo é você fazer o polimento e depois então dar a segunda pintura. Eu vou deixar aqui um link de vídeo de um tutorial sobre polimento, que explica com mais detalhes como você pode fazer isso. Enquanto eu estava aqui falando, eu não sei se você reparou, mas o posicionamento da lixa para o polimento, ela segue um caminho só, ou na horizontal ou na vertical. Então, na hora de lixar, você vai lixar uma parte dele na horizontal, depois você vai mudar a posição e vai fazer essa mesma lixase na vertical. Mas você não vai rodar a lixa em cima da pintura. Por quê? Porque se você fizer rodando a lixa, você vai proporcionar uns cortes irregulares. O corte da lixa na tinta, no verniz, ele não vai seguir uma linearidade. Então na hora de polir, fica mais difícil, fica mais complicado e o resultado não fica tão bom. Quando você vai fazer o polimento com a estopa ou com o algodão, o início você também segue a mesma regra, só na horizontal, depois para, só na vertical. Mas aí nesse caso, você pode fazer a rotação, para igualar e nivelar o nível do seu polimento com a massa. Mas a lixa não. Então o ideal é o seguinte, quando você puxar o brilho com a estopa ou com o algodão, e esse brilho já for satisfatório, aí as próximas passagens dessa estopa ou desse algodão já podem ser em movimentos circulares. Porque aí você vai igualar e nivelar o brilho e a retirada dos possíveis arranhões, caso ainda haja. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Não vamos conseguir abraçar isso nesse vídeo, mas as rodas elas tiveram que ser modeladas, né? Porque é uma roda própria desse modelo, não tem ela no mercado, ela é muito marcante, Então havia necessidade. Os bancos aqui é um capítulo à parte, porque os bancos que vieram na miniatura não são do cadete, não batem, não conferem. E esse modelo, ele tinha um banco muito parecido com o do recaro, principalmente naquele encosto de cabeça vazado e nos apoios laterais do corpo. Só a parte do meio dele, que não tem aquela textura gomada que tem o recaro. Então, aqui, o que nós vamos fazer, nós vamos aproveitar esse banco, que é muito parecido com o recaro, e aonde tem esses gominhos, nós vamos deixar liso. Na realidade, ele só tem uma divisão no encosto das costas, né? E a parte do assento, ele é liso. Ele não possui esses gominhos que o recaro tem, mas o formato, o shape dele é idêntico. Então, a ideia aqui, é só retirar esse gomadinho, para deixar ele o mais próximo possível da realidade. Quando você põe uma carga mineral na resina, ela fica extremamente dura. Então, você forçar uma lixagem, ou forçar uma retirada dessa resina, pode dar problema. Então, o ideal é você fazer isso com calma, vai devagar, vai fazendo, que aos pouquinhos ela vai sendo desgastada e vai pegando o formato de limpeza que você quer. Se forçar, você está arriscado a quebrar. Se forçar, você está arriscado a quebrar. Se forçar, você está arriscado a quebrar. Já temos aqui o nosso jogo de bancos limpos e sem abas, já prontos para receber uma tinta de acrílico para depois jogar a pintura definitiva e os decalcos que são necessários. Voltando aqui para a nossa carroceria, já estando com as máscaras posicionadas, Agora é só você pintar o preto fosco, aqui no caso o PU. Eu não gosto muito de usar o poliéster, porque o poliéster não tem uma aderência tão boa quanto tem o PU. Principalmente quando o poliéster é dado em cima de um verniz já polido. O PU, por ser do mesmo material do verniz, ele vai ter uma pequena reação e praticamente ele vai se soldar ali. E além do que, a textura do PU é bem mais interessante do que a textura do poliéster imitando plástico e borracha. Estamos de volta aqui no nosso interior, onde eu pretendo dar um banho de tinta acrílica nisso aqui. Então, o primeiro procedimento aqui é com desengraxante. Você retirar qualquer possibilidade de gordura ou sujeirinha que venha impedir a aderência da tinta acrílica. E eu vou usar aqui uma tinta acrílica comum. Ela não é uma tinta especial para plástico modelo. Mas, ela trabalha tão bem quanto, desde que você tome alguns procedimentos, como por exemplo, secar essa tinta a cada aplicação. Se ela fosse uma tinta própria, ela já cairia com a textura certa, com a cobertura certa, você não teria dor de cabeça. Mas, como ela não é apropriada para isso, embora o resultado final funcione para isso, não sei se você está pegando o meu raciocínio. Se você for pintar, você vai ter dificuldades. Mas, depois dela seca, a aderência dela é ótima. Mas, como é que você consegue fazer com que ela fique uniforme? Dessa forma, você dá uma aplicação da tinta e você seca. Você dá outra aplicação e seca imediatamente. Porque aí você vai criando uma película, onde as próximas tintas já tem onde pousar. Já tem, assim, um lugar para se fixar. Então, feito isso, ela vai funcionar tão bem quanto a outra tinta. Mas, lembre-se que ela não é tinta de plástico modelo. Então, uma raspagem mais forte, uns barrão, você pode ter essa tinta retirada, saída do seu plástico. Aí, seria o caso de um verniz para ajudar a proteção. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito você ter passado esse tempinho comigo aqui. Eu poder te explicar o que eu venho fazendo nesse cadete até o momento. E o próximo vídeo desse cadete, nós vamos trabalhar nesse interior. Vamos trabalhar nas rodas. E vamos estar muito próximos da montagem final dele. Então, um abraço. Até domingo. Fique na paz de Deus. E obrigado, novamente, por você ter ficado comigo esse tempinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.